Um, dois, três... Ficou, era lindo o nosso amor Lembro quando a gente tomava sopa Na praça do Dom Pedro Depois de se acabar no forró Lembro sua pele morena E os pelos dourados Descoloridos de blondor Lembro sua marca de biquíni-amostra E pissem no umbigo Quantas saudades você deixou Tchururundau Uba, 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 uba Tchau, tchururundau Uba, 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 uba Que saudade de você De tudo que vivemos, enfim Nunca mais tive outro amor Você ainda é tudo pra mim Lembro eu carregando você no colo Em pleno terminal da Constantino E aquele povo a olhar Lembro dos seus beijos quentes Sabor jambu Em plena banca do tacacá Por que que você foi morar Em Manacapuru Pra dançar na ciranda de lá Tchururundau Tchururundau Uba, 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 uba Uba, uba, uba Tchururundau Tchururundau Uba, 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 uba Que saudade de você Era lindo o nosso amor Só lembrança Só lembrança que ficou Era lindo o nosso amor Lembro aquele carro de telemensagem Tocando bem alto E a vizinhança me xingar Foi o meu melhor presente Fazia um ano Que começamos a namorar Por que que você foi morar Em Manacapuru Pra dançar na ciranda de lá Tchururundau Uba, 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 uba Uba, uba, uba Tchururundau Uba, 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 uba Uba, uba, uba